Amém. Quem recebeu a coluna? Deixa eu ver. Podem receber a coluna? Tem alguém que não recebeu a coluna? Tem alguém que não recebeu? Aí, vamos lá atrás. Alguém recebeu a coluna? Em nome de Jesus Cristo. Meu Deus, as colunas já... Isso. Olha lá. Tem coluna ali ainda. Esse aqui só tem 34. Amém. Glória a Deus. Então, irmão, se você está com sua esposa ou com alguém da sua família aí, nós vamos fazer o seguinte. Nós vamos dar oportunidade, né? E um para cada família, é isso. E na próxima quinta-feira eu vou trazer 100 desses tapetes. 100. Porque aí você vai... Você... Todos vão receber. Todos. Amém? Valeu, Deus? Eu vou pedir o ministro para passar aí, ó. Então, vai passando aí o tapete aí, ó. Em nome de Jesus Cristo. Aleluia. Dá um pouco para o outro obreio lá para trás. Para agilizar o processo. Deixa eu pegar as canetas aqui, ó. Para você escrever. Porque nós vamos fazer as orações em nome de Jesus Cristo. Amém? Amém. Glória a Deus. Anta, nome do céu. Aqui tem 10 canetas, ó. 10 canetas. Você vai escrever aí. Toma aqui, pastor, ó. Em nome de Jesus Cristo. Amém? Glória a Deus. Tem 10 canetas aí, ó. Em nome de Jesus. Você usa aí e vai passando para trás. E no final, em nome de Jesus, nós pegamos a caneta aí. Amém? Glória a Deus. Enquanto isso, vamos dar oportunidade, né? Para o pastor Rafael. Vamos receber o pastor com palmas. Glória a Deus. Amém? Mais forte para Jesus Cristo. Aleluia, glória a Deus. E vai ao fim e ao Espírito Santo de Deus. Amados irmãos, amados irmãos. Vamos cumprimentar a graça e a paz. De nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. O Deus da nossa vida. O Deus da nossa salvação. Ao qual nós lhes agradecemos. Por mais essa rica oportunidade. Por mais essa porta que o Senhor nos concede. É uma grande oportunidade. Para que nós venhamos colocar a nossa família diante de Deus. Para não dar aquela misericórdia, nem igreja. A família, ela é uma instituição de Deus. Deus no início no jardim do Éden. E eu quero dizer para a igreja do Senhor. Que o alvo predilevo do diabo. É a família. É uma obra. É uma obra do Deus vivo. Em que no sexto dia. Com a mais preciosa de todas as joias. Deus pegou no homem. Deus pegou no homem. Então, o diabo, ele, o alvo predilevo dele é a família. E quando o diabo, ele consegue alcançar um membro da família. Ele consegue estruturar toda a família. E isso é verdade. Então, nós devemos espelhar a nossa vida familiar. Nossos chefes de família. Em Jó. Em Jó. Né? Todas as noites. Ele... Ele reunia os filhos dele. Santificava-os. Sacrificava. Jó se sacrificava pela família dele. Pelos filhos dele. Pelos pecados. E assim, ele é um medido. Era para ser com Deus. Amém, Cristo? Amém. Nós estamos a dizer, Deus. É a melhor coisa que nós possamos oferecer para nós mesmos e a nossa família. É espelhar na vida de sério e jovem. E hoje o Senhor abre essa porta. Amém, Cristo? Deus falou, essa porta aberta diante de nós. Não fala ninguém que deixe a vida. Vamos buscar o Senhor. Coloque-se de Deus, Senhor. Vamos orar. Vamos buscar o poder. A palavra do poder. A palavra da libertação, da cura e da salvação. Em prol da nossa família. Em nome de Jesus. Feche os teus olhos. Feche os teus olhos. Em nome de Jesus, do Nazareno. Coloca diante de Deus. A tua família. Agora é nesse momento. Oh, Senhor. Louvado seja o Deus. Clame, Senhor. Abre a tua porta. Fala com Deus. Pensa a Deus. Uma bênção especial para o teu nação. Em prol da nossa família. Senhor, nosso Deus. Senhor, nosso Pai. Em nome de Jesus, do Nazareno. Ainda na tua presença. Clame-nos pela tua misericórdia. Oh, Deus. Pai, Rins. A família de cada pessoa. Aqui diante do Senhor. Clame-nos pela tua misericórdia. Clame-nos pela tua misericórdia. Clame-nos pela tua misericórdia. Pai, no teu coração. Oh, Pai amado. Pai glorificado. É Deus que a sua família. No Senhor. E na força do teu poder. Oh, Pai. Para que a vida está firme. Nos dias difíceis das suas vidas. Contra as astuças de lado do diabo, Pai. E os amados e os queridos. Toda a arma forjada de Satanás. Toda a família do Senhor. Que seja frustrada. É a porta em nome de Jesus. O Nazareno. Meu Pai. Todo mundo que se arca na calada da noite. Para salvar as nossas famílias, Pai. Para o poder. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Caia por terra. E quando vamos, Satanás. E não seria cruzado. Em nome de Jesus. O Nazareno. Oh, Deus amado. E Deus querido. Entendo a boa. Acratado e perfeito. A vontade é o Deus. Que é prevalecer em todos os caminhos da vida. Com a família de cada pessoa que presente. E os demais famílias. Vivo mundialmente falando. Em nome de Jesus. Para o encargo do teu bendito e santo nome. Amém. A palavra para Jesus. Mais forte para Jesus. Igreja da glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Glória. Glória a Deus. Oh, maravilhos. Amém. Quem bateu o tapete aí ainda? Deixa eu ver. Tem gente escrevendo ainda? Então vamos aguardar, né? Em nome de Jesus Cristo. Vamos louvar o Senhor. Porque Ele merece ser bom. E a tua misericórdia. Pura para sempre. De geração em geração. Amém. Tem mais fé, amor, mais amor. Quem não tem, peça o salvatão. Pois quem tem, sem amor. Não pode agredar ao Senhor. Tem mais fé, amor, mais amor. Quem não tem, peça o salvatão. Pois quem tem, sem amor. Não pode agredar ao Senhor. Aleluia. Vamos louvar o Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. 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 Este tempo, o coração me pára, coração regenerado, coração regenerado, coração regenerado. Coração transformado, coração transformado, coração inspirado por Jesus. Como fruto deste novo coração, eu declaro a paz de Cristo. Eu declaro a paz de Cristo. Já me sou, já me sou, já me sou, meu irmão. Preciosa é a nossa, minha irmã. Glória a Deus. Somos todos, assim bem ajustados. Glória a Deus. Totalmente ligados, suínos, vivendo em amor, com a família, sem falta de falsidade, vivendo a verdade. A glória do Senhor, a glória do Senhor, com a família, vivendo o compromisso, o grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido irmão. Glória a Deus. Amém, irmãs Louvinha, louvinha do alma Nesta noite, todos vocês Como filtro Este novo coração Eu declaro a paz de Cristo Eu declaro a paz Já me sou o meu irmão Já me sou o meu irmão Preciosa é a nossa Confiar Louvinha, igreja Somos bonos Mas sempre em ajustado Maldamente ligados Sobretos Vivendo em amor Na família Sem qualquer cidade Vivendo a verdade Desprezando A glória do Senhor A glória da família Vivendo com o promesso Do grande amor de Cristo Eu preciso sobre ti Querido irmão Precias estará em mim Querido irmão Eu preciso sobre ti Querido irmão Precias estará em mim Pode ser o Senhor A glória da família A glória da família A glória da família Glória a Deus Amém? Nós vamos fazer a primeira oração Amém? Será dois momentos de oração O primeiro vai ser com o tapete Todo mundo já preencheu? Amém Glória a Deus Então o tapete aí Nós vamos nos colocar de joelho E fazer a oração Depois Você já está com a coluna aí Não está? Aí depois nós vamos fazer a oração Da revelação Amém? Em nome de Jesus Cristo Primeiro a oração Nem para a família Que nós vamos fazer com o tapete aí Nem? E depois Nós vamos Você vai levantar do joelho Nem? Você que pode E vai levantar Para o seu Na mão direita A coluna Que a coluna é você Amém? Glória a Deus Em nome de Deus Quem entendeu Diga eu entendi Então vamos em oração Em nome de Jesus Cristo Aleluia Vamos nos colocar aí Coloca o tapete aí Em nome de Jesus E vamos orar Em nome de Jesus Cristo Glória a Deus Isso Por esta causa Eu me põe te joando Isso mesmo Deus de poder Eu vou interceder Pela família agora Você vai receber As três orações Pela família Eu me põe te joando Essa maldição Que foi mandada Nesta vida Ô Pai querido Às vezes Meu Pai Este antiquerido Está meu Pai Trafegando o corpo Ô Pai Caminhos Torqueirosos Caminhos Caminhos Que não te agrada Resgata Esta pessoa Tocam no coração Orienta A palavra Da chave A maia Ó Deus Estão Exigindo Eu creio No poder Da oração Eu creio No poder Da oração Meu Deus Vai tocando Nesta noite Vai operando Milagre Nesta família Ó Deus Toca Na vida Nesta família Agora Gostou Neste lar Gostou Nesta casa Senhor Feito Misericórdia A rama Subirá Palavai Eu sei O Pai Que se Está Tocando Agora Vai operando Grave Milagre Nesta noite Alemanha Você Dar Segunda Oração Nesta noite Alemanha Adorando Todos Vê A Pai Que Deus Amém. 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 Amém.